A pior coisa da vida é a gente amar Alguém que já é de outra pessoa Repertório novo, meu velho Enquanto eu pago a cota do quarto Cê vai secando seu cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentir da oposta onde você deixou seu carro Com o celular na mão e o olhar de arrependida Só no contato amor foram 12 mensagens e 5 ligações perdidas E antes de descer, confere-me, senhor Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum roxo Me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneu Eu tô no pátio do posto Louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio, eu fingindo, costumo Mas dançar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Aí eu lembro dela, meu velho Quem? Quem? Esqueci o nome dela E antes de descer, confere-me, senhor Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum roxo Me pergunta se na roupa ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneu Eu tô no pátio do posto Louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio, eu fingindo, costumo Mas dançar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Eu tô no pátio do posto Louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio, eu fingindo, costumo Mas dançar com alguém de outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Filho do sax Estoura, meu velho É Não pode ter ciúme Filho do sax